Olá, meus amores! Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Arteira e na aula de hoje de customização de sapatinhos, nós vamos fazer esse modelo de sapatinho. Olha que gracinha! Esse aqui é um modelo unicórnio e, na verdade, a gente não vai só customizar esse sapatinho, a gente vai fazer uma leve modificação nele. E antes de começar o nosso passo a passo, eu quero fazer um aviso pra vocês. Pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos novos que a gente vai estar lançando frequentemente aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Bora lá? Bem, meus amores, e pra fazer esse modelo de sapatinho aqui, eu tô utilizando o modelo boneca, tá? E esse modelinho aqui, eu mesma confeccionei aqui no Ateliê, como muitos de vocês já sabem. Inclusive, quem quiser dar uma conferida, eu tenho um curso lá na Hotmart, ganho dinheiro em casa fabricando sapatinhos de bebê. E lá eu ensino vários modelos com moldes de 0 a 12 meses. Vale a pena vocês estarem conferindo. Inclusive, ele tá com super desconto. Vale muito a pena vocês darem uma olhada lá. Vamos pro passo a passo? Bem, meus amores, agora a gente vai começar o nosso passo a passo fazendo o molde dessa florzinha, tá bom? Pra fazer o molde dessa florzinha, vocês vão precisar de um cone ou algum objeto redondo, tá? Aqui eu tô utilizando esse cone de linha mesmo, e ele tem aproximadamente 4 cm de diâmetro, tá? Vocês vão pegar um papel comum mesmo, aqui eu peguei inclusive um que tava usado mesmo, só vou utilizar essa parte branca. Vou posicionar o cone aqui por cima, vou riscá-lo, ó, risquei. Vou vir com a minha tesoura, vou cortar esse círculo. Terminei de cortar o meu círculo, como é que a gente vai fazer pra tá fazendo aquele formatinho de flor? A gente vai dobrar uma vez, vai fazer uma meia lua, vai dobrar de novo. Ó, ele vai ficar em formato de leque. Ó. Agora, vocês vão ver com a tesoura, e vão arredondar essa parte aqui, ó. Ó. Eu abro, meu molde fica assim. Eu passei esse molde para um papel mais firme, e eu indico vocês que façam o mesmo, porque fica mais fácil da hora da gente riscar no nosso tecido. E pra fazer essa florzinha aqui, eu tô utilizando musseline, mas vocês também podem estar utilizando cetim, tá bom? Bem, pra fazer essa florzinha, eu preciso de quatro pétalas. Então, eu vou fazer a dobradura nesse tecido, igual eu fiz na nossa aula anterior, que era aquela sandália amarela que eu ensinei pra vocês. Eu vou dobrar três vezes. Uma. Duas. Duas. Três. Coloco meu alfinete. Posiciono o meu molde assim, ó. Porque ele é menor que o meu alfinete. Então, eu coloco ele assim, ó. Pra pegar nessa parte aqui o alfinete. Risco. Ó. Venho com a minha tesoura, e vou cortar a linha de dentro, tá, gente? Ó. Como é que ficou? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que queimar essas bordinhas, dessas pétalas, tá? E pra queimar essas bordinhas, eu tô utilizando esse queimador, mas vocês também podem estar utilizando vela. Só prestem atenção se não tem muita corrente de ar, porque o vento faz com que a chama fique balançando pra lá e pra cá. E isso pode queimar a peça de vocês a mais do que vocês querem, tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu vou mostrar primeiro aqui o jeito que eu faço, ó. Bem de leve, com bastante calma. Se ela engruvinhar um pouquinho, não tem problema. Isso é charme, tá? Ela só não pode queimar muito. Ó como é que ela fica. Eu vou fazer o mesmo processo nessas três pétalas. E aí E aí Bem, terminado esse processo Agora a gente vai fazer o formato da florzinha Pega uma linha de costura mesmo comum Pega uma pétala assim Ó, pega a outra Deixa uma posicionada assim Pega uma outra, dobro pela metade Ó, coloco aqui por cima Agora eu venho com a minha linha e agulha Passo aqui embaixo, ó Faço isso Pego essa e essa Agora eu pego uma outra pétalazinha Divido ao meio novamente E passo assim, ó Um nessas duas Passei a linha daqui pra cá Agora eu coloco aqui, ó Ó, como já tá no formato Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar a minha linha que tá aqui embaixo Aqui pra cima Vai fazer um formato igual de cruz, ó Fiz aqui Agora de baixo pra cima Coloquei a linha aqui Pego essa minha última Dobro ao meio Depois dobro de novo Formando tipo esse triângulo, olha Esse leque Agora eu venho E coloco assim, ó Na minha pontinha Esse leque E termino de fazer o formato de cruz aqui embaixo Coloquei aqui Passei do outro lado E tô pondo aqui, ó Na outra ponta Ó Que gracinha Já deu o formato da nossa florzinha Agora eu venho aqui atrás E dou uns pontinhos Agora eu vou fazer um nozinho pra finalizar Passo minha linha na agulha assim E puxo Ó como é que ficou a nossa florzinha Agora vamos pra parte do chifrinho? Bem, meus amores Pra fazer esse chifrinho aqui Eu tô utilizando uma lonita glitter, tá? Vocês podem tá substituindo também por EVA de glitter Ou até mesmo feltro Só que não vai ter o brilho que esse daqui, né? Bem Pra fazer esse chifrinho Vamos pegar a nossa régua Eu fiz a altura desse chifrinho Quatro centímetros Então Vou pegar a largura dele Dois, tá? A largura dele, dois Aqui primeiro Eu vou tirar minha largura Eu venho aqui no meu canto aqui da minha lonita Na parte de trás Meço aqui os dois centímetros Deu dois centímetros aqui Eu faço uma marcação de caneta Tá? Aí eu olho aqui Pego o meio Um centímetro E eu vou subir pra fazer esse chifrinho Quatro centímetros E vou em linha reta Ó Agora eu venho E coloco A minha régua assim, ó Pra pegar certinho o chifrinho Ó Pra fazer o formato correto Tão vendo? Ó Agora é só recortar Vou dar uma leve arredondada aqui No biquinho de cima Ó Como é que ficou o nosso chifrinho Agora vamos pra parte Dessa talinha E pra fazer Essa talinha do meio, gente Eu vou tá utilizando Um viés fino Tá? Esse viés É de um centímetro e meio Tá bom? Como é que eu vou fazer Essa talinha Medir essa talinha aqui? Eu vou pegar o meu viés Vou fazer isso aqui, ó Ó Pra dar certo aqui Ele tem que ultrapassar Mais ou menos um dedo Tá? Isso aqui Ultrapassou mais ou menos um dedo Eu já posso cortar Agora Como é que a gente vai fazer Pra unir essas duas partes aqui? Eu vou tá utilizando Uma cola de silicone Pode ser qualquer uma Que vocês tiverem, tá? Pego a minha cola de silicone Passo nessa parte de baixo Mas uma informação importante aqui É que vocês devem prestar atenção Pra que vocês não colem Muito rente aqui, tá? Ó Vocês tem que tá deixando Uma folguinha Nessa talinha, ó Pra ela se movimentar Tá bom? Porque tem bebê Que tem o pezinho mais gordinho Tem bebê Que tem o pezinho Mais magrinho E a mãe vai puxar Essa faixinha aqui de cima Tá? Sem contar Que ela precisa passar Por essa pérola Que tá aqui Né? Então vocês tem que deixar Uma folguinha nele Tá bom? Eu vou terminar então De colar essa parte Colar essa parte Da talinha A gente já vai colar Ela aqui no sapatinho E pra colar Eu tô usando Essa pega mil Passo um pouquinho Aqui na minha talinha Vocês vão ter que olhar Aproximadamente Onde é o meio Do sapatinho de vocês Agora eu já vou colocar O chifrinho Porque eu vou ter que Deixar ela secando Aqui um pouco Tá? Vocês vão colocar Um do lado Do outro E vão olhar Aqui aproximadamente Onde ficou O chifrinho de vocês Ao meu bater Um pouquinho Um pouco mais Aqui pra cima Tá? Aqui eu fiz um pezinho Depois eu fiz o outro Pra mostrar pra vocês Mas na casa de vocês Sempre façam Os dois ao mesmo tempo Tá? Venho com a minha cola Pega mil E passo no meu chifrinho Vou fazer mais em formato De T aqui Porque ele não vai pegar Ele inteiro Naquela talinha Então é mais ou menos Aqui Eu já olhei Já comparei E vi que mais ou menos A altura é aqui Aí eu pego Um clipezinho Coloco O nosso sapatinho Aqui Pra prender aqui Um pouquinho E aguardo O tempo Em que eu vou fazer Os meus olhinhos Certo? Então vamos Pra parte dos olhinhos Bem meus amores Pra fazer Esses olhinhos Eu tô utilizando Aqui Lonita Tá? Uma lonita De glitter preto Mas vocês podem Tá substituindo Por feltro Também Tá? Bem Como é que eu vou fazer Esses olhinhos Pra eles ficarem iguais? Eu tô utilizando O mesmo molde Que eu fiz As florzinhas As pétalas Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Posiciono assim Nós vamos usar Só uma parte Aqui, ó Do nosso molde Eu vou usar Só essa curvinha aqui Então Eu posiciono aqui Pego um giz Um gizinho branco E vou fazer E vou fazer esse contorno Aqui, ó Ó Como é que ficou? Vou fazer o mesmo Aqui do lado Fazer dois olhinhos Agora eu venho com a minha tesoura E vou cortar em volta Não vou cortar rente Tá? Vou separar essa lonita Por quê? Porque eu preciso que ele fique Meio grossinho aqui, ó Por isso que eu já uso um giz Porque além de marcar no preto Ele já dá Uma dimensão de grossura Aí eu sempre corto Sobrando um pouquinho desse giz Desse risco desse giz Sobrando um gizinho branco Vamos ver como é que eles ficaram. Se eu olho aqui, eu vejo que um tá mais compridinho que o outro, na hora que eu risquei, riscou a mais. Vocês colocam um olhinho em cima do outro. Pra comparar. E daí, vocês aparam aqui, ó. Aí, eu vi que sobrou quase meio centímetro aqui, ó. Vou e corto aqui, ó. Aqui manchou um pouquinho do giz. Mas é só vocês passarem, se manchar aqui um pouquinho de giz, é só vocês passarem uma aguinha. Que ele sai a marquinha do giz. Ó. Certo? Acho que falta mais um pouquinho aqui. Pronto. Acho que agora ficou bom. Agora, vamos pra parte da montagem dele e terminar com a plique de pérolas? Bem, meus amores, agora nós vamos pra montagem das nossas pecinhas aqui no sapatinho, certo? E pra colar essas florzinhas, vocês podem tá fazendo colada ou costurada, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer elas coladas, tá bom? E pra colar essa florzinha, eu vou tá utilizando a minha cola quente, que é aquela cola boa que eu falei pra vocês, que eu já testei. E ela não sai com lavagem, então eu vou tá utilizando ela, mas vocês podem tá utilizando a pega mil também, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou começar com as minhas florzinhas. Vocês vão colocar um sapatinho do lado do outro sempre, tá gente? Quando vocês forem fazer os dois processos iguais, tá? Eu vou começar colocando a minha cola aqui. Mas eu vou ter que fazer assim. Notem que eu coloco ele um pouquinho mais pra dentro aqui do sapatinho, pra que não fique muito beirando embaixo a florzinha. Então, eu vou colocar um sapatinho aqui. Eu quis trocar a posição das florzinhas aqui, pra que quando um pezinho fique do lado do outro, ele não fique com duas partes azuis aqui. Eu achei que ficava mais fofinho, mas vocês podem tá colocando na mesma posição aqui também, tá bom? Agora, pra colar essa lonita aqui, eu vou utilizar a cola pega mil. Vou passar com cuidado aqui na minha lonita. Sempre fazendo comparações de um pezinho pro outro. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Ao colocar aqui, eu percebi uma leve diferença. Antes que a cola seque, eu vou dar uma paradinha nas pontas. Bem, eu fiz minha comparação, vi que elas estão bem parecidas. Agora, eu vou aplicar as minhas pérolas utilizando a Pegamil. Aqui, eu vou utilizar 12 pérolas nessa faixinha aqui. Como é que normalmente eu faço? Essa parte eu faço bem intuitivo no zoiômetro. Eu olho aqui, mais ou menos, aonde fica o meio da minha tirinha. Eu coloco uma aqui e a outra aqui. E daí, eu faço uma na ponta e a outra na outra aqui, ó. Lembrando que eu já deixei meio larguinha essa parte aqui, que na hora de eu puxar a minha tarlinha aqui, a minha tirinha, a pérola acompanha junto ali por baixo. Não trava na hora de puxar a tirinha. Não, 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 não. Olha que gracinha que ficou o nosso sapatinho de unicórnio. Bem, meus amores, não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo me dando uma sugestão de qual modelo, qual tema de sapatinho vocês gostariam que eu customizasse. Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!